É pressão do Pará! Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto Presão do Pará, papai Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se tem outro em meu lugar Me sinta, meu benzinho, por favor Que eu estou a lhe esperar Que eu estou a lhe esperar Não vale a pena amar do jeito que eu amei Não vale a pena me entregar sem ser amado Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz foi ter você em mim O meu coração foi seu abrigo Mas eu te confesso que não fui feliz Eu não fui amado como eu sempre quis Não vale a pena Não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena É o canal Pressão do Pará Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Eu sou filho do Reimundo E da Dona Maria Da boca do Amazonas Quero sair Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gentil Ser grande como o país Do Oiapoque ao Chumir Eu me orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul Eu sei que um dia A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou ver o escado Nos Estados Unidos E volto Eu vou ver o escado Nos Estados Unidos E volto Ei! Eu não quero saber Nesse instante Por onde ela anda E felizmente Alguém sabe Mas não quero dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Vai lá buscar Ela passarinho Traz esta mulher Pra perto de mim Se você trouxer Me pagarei de pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Dá-me minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Sem esta mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de correr Se ela não voltar Sou capaz de correr Pressão do Pará Pressão do Pará Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer O mal ao seu namorado E agora Ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer O mal ao seu namorado E agora Ele volta pra você Você me deixa de lado Seu namorado falhou E você me encontrou Por aí dando sopa Eu gamadão por você Fui beijar você Logo na boca Cada vez mais aumentou O louco amor Que só estava em mim Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer O mal ao seu namorado E agora Ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer O mal ao seu namorado E agora Ele volta pra você Você me deixa de lado Eu é que fui o culpado Por ter entrado Em sua vida Não acreditei que você Posse fazer Aquilo querida Eu é que fui o culpado 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 Vou cuidar mais um pouco do coração Já cansado da solidão e de tanto sofrer Vou cuidar mais um pouco de mim Procurar esquecer o ruim O que eu quero é viver Viver a vida, viver cantando Ser muito feliz e amando Viver a vida, viver cantando Ser muito feliz e amando É pressão do Pará Viver a vida Tentei, não consegui Mudar esse seu jeito tão arrogante Nunca pensei que fosse assim Às vezes sensível e tão provocante Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Quem sabe assim talvez Nunca teria sofrido Agora é tarde eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Presão do Pará Sei, já não devo pensar em regresso Já sei de cor tudo o que você vai me dizer Que me ama, que não pode viver tão sozinha Você diz que a culpa é minha, que não dou importância Não sei porque você vive assim desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mais um dia A verdade escondida parece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Olha, eu não quero viver mais sofrendo Por um amor que não traz alegria pra mim Se eu soubesse que isso tudo aconteceria Com você eu jamais sairia Com você eu jamais sairia Só pra não conhecer o amor Não sei porque você vive assim desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mais um dia A verdade escondida parece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Eu queria sairia Com você e estaria com você Eu jamais iria com você Eu jamais iria com você Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mas um dia a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando O que será de nós três? Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade É o canal Pressão do Pará Tanto amor Tenho pra te dar Vem meu amor Quero te entregar Só a você O meu coração Vem me tirar Dessa solidão Como eu gosto Como eu gosto De você Meu bem Não quero te perder Só a você Vou me entregar Meu amor Como eu gosto De você Que o meu coração Meu amor Como eu gosto Dê você Eu lembro aquele dia Que você me chamou de lado Me falou mesmo assim Que entre nós estava tudo acabado No mesmo instante eu parti E comecei a pensar E vi que você tinha outro em meu lugar E vi que você tinha outro em meu lugar Aí foi que eu decidi ficar sozinho De não querer mais ninguém no meu caminho Porque a vida continua e eu não posso parar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar É a impressão do Pará A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Sempre a esperar você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Liguei pra mim Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Não fique assim Por favor, olhe pra mim Por favor, olhe pra mim Te quero tanto que nem sei Não sei viver sem ter você Juro, jamais te esquecerei Te amo e sempre te amarei Você é tudo que um dia Você é tudo que um dia em minha vida Eu desejei Meu grande amor Por favor, não chore assim O nosso amor não terá fim Fique aqui bem junto a mim Ouça o que tenho pra dizer Minha paixão, meu bem querer Você precisa saber Você precisa saber que eu preciso muito Muito, muito de você Não há razão pra me dizer que me esqueceu Seu coração tenho certeza ainda é meu Esqueça tudo que falamos Esqueça que nós dois brigamos Porque te amo, eu te adoro E serei sempre, sempre teu Eu te adoro Eu te adoro Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não diga que esqueceu Que ontem eu te beijei Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não diga que esqueceu Que ontem eu te beijei Muita coisa a gente até pode esquecer Mas se valer não custa nada dizer Só não vale brincar com os sentimentos alheios Se não for pra lembrar Você pode falar de sem medo Pressão do Pará, papai De hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero ficar desprezado Amar como eu te amei Amar como eu te amei Coitado do meu coração Que amor e não é feliz Tão pouco durou nosso amor Eu quase perdi a razão Eu quase perdi a razão Pra recomeçar outra vez O dia da solidão Diz pra mim Diz pra mim O que fazer Tchau, peis Tchau, peis Se inscreva no canal 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 Meu Deus Sem você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu só quero Se inscreva no canal Não estaria Se inscreva no canal Agora não Ainda E agora Entra em meu coração